Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora E aí galerinha, quem está falando é NEPOP Estou ouvindo do lado do meu grande amigo Wagner Barreto, Wagner Barreto, NEPOP E aí nós vamos nos encontrar de novo Pode contar com nós E esse vai dar um posto em outubro do NEPOP Valeu E você vai lá Você vai ver Quando eu te peguei você vai ver Quando eu te peguei você vai ver Vai ver, vai ver Vai ver As cara descapada, minha vida dá risada Mexe no meu ego, eu penso na nada Só anda removando o cheiro da boca Comecei me dando e fazendo a tua vida Antes foi me deixando e não Com essa saia curta, mexendo um colôsão Nem se eu for com o lugar Eu vou passar a mão, eu vou fazer você gritar Eu tô morrendo de gaijão Quando eu te peguei você vai ver Quando eu te peguei você vai ver Quando eu te peguei você vai ver Vai ver, vai ver Eu tô vendo eu perfeito As cara descapada, minha vida dá risada Mexe no meu ego, eu penso na nada Só anda removando o branco, eu vou aguardar Comecei me dando e faz a tua vida